O barulho é inconfundível. Para quem gosta de carros, esse rompo é apaixonante. Viemos até uma oficina especializada em Fusca para saber como é o funcionamento de um motor. Tem diferença dos motores convencionais hoje em dia? Ah, sim. É totalmente diferente. A tecnologia é completamente outra. Naquela época, se você hoje olha um motor desse tipo de Fusca aqui, você fala que não tem nada para mexer. Hoje, você olha, você não consegue colocar uma mão dentro de um compartimento do motor desses novos. Foi um carro que foi elaborado para andar no deserto, né? Então, hoje você se vê que a maioria do pessoal que mora em fazenda, em chácara, tem um Fusca porque sabe que aquilo ali não fica. Então, ele não encalha de jeito nenhum. A potência dele, vamos dizer assim, lógico, comparando com o carro de hoje, é metade. Mas, para viajar em uma velocidade de 80 a 100, que é o permitido hoje nas estradas, você saber dosar o pé, porque o Fusca tem seu limite. Não adianta você querer dar 200, porque ele não vai. Então, você andar em 80 a 100, ele vai e volta com qualquer outro carro normal. Eu viajo com o meu direto, sem problema algum. Já fez alguma viagem longa? O que você pode falar? Já, já fizemos. Recentemente, agora, eu rodei 3.600 quilômetros com a minha. Já fomos para a Assunção com uma turma também. Fora as visitadas aqui, várias e várias. Praticamente quase que todo mês nós estamos na estrada. E o que mais aparece aqui para você consertar? Geralmente, suspensão, parte de funcionamento do motor, ou seja, cabo, vela, correia. Geralmente, a gente faz uma revisão geral na parte de funcionamento. O que acontece muito, devido um pouco do nosso calor aqui do estado, né? É aquecer a bomba de combustível. Aí, ela acaba retornando o combustível para o tanque. Aí, não funciona mais o carro, que seria aqui. Ou a bobina esquentar demais, aí você tem que, vamos dizer assim, fazer aquele jeito adaptativo, né? Colocar um pano molhado para dar uma esfriada nela para poder funcionar. Ou até mesmo platinar o condensador, às vezes, queimar. Isso aí é demais. Tem também, como às vezes fica muito tempo sem mexer no carburador, ele dá um excesso. Aí, a pessoa, em vez de não entender, vai tentar funcionar, acaba afogando mais ainda. Aí, não tem jeito. Aí, é só trazendo para a oficina mesmo. O motor de Fusca é um motor que dura a vida toda? Ah, bem cuidado, roda. Ixi, esse daqui pode estar fundindo, se não deixou falta óleo, você atravessa estado aí, com certeza. O curioso é que, quando a gente pega um motor para desmanchar aqui, né? E vê algumas coisas internas, assim, que foi feita. Ah, o cara acabou de fazer o motor. Aí, você abre igual uma latinha de cerveja para calçar o motor, para ajustar o motor. Ou um pingo de soda para preencher algum compartimento do motor dentro do motor. Então, isso aí é umas coisas que eu fico surpreso em ver. Como que o cara consegue montar um motor desse jeito. Curtem e cuidem bem do veículo. Porque isso aqui é o xodó de todo mundo. Todo mundo quer ter um Fusca. Não adianta falar que não. Tem uns que falar, rapaz, eu não quero isso nem de graça. Se quer sim, é que não pode. Fusca. 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 Obrigado.